Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso do Banco do Brasil. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras bancárias, e nessa aula de hoje você vai aprender os 10 assuntos de matemática que mais caem no concurso do Banco do Brasil. Com certeza, através do método MPP, a história com a matemática será diferente. Com certeza, de uma forma rápida e simples, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática para o concurso do Banco do Brasil. E para mostrar para você que o método realmente funciona, que estamos realmente num caminho certo, coloquei aqui um depoimento de uma aluna nossa que faz parte do grupo dos 5%. É aquele motivacional que você já sabe. Com certeza, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, pega a visão. Vamos lá. Olha que depoimento bacana da nossa aluna Renata. Se liga na parada. Vamos lá. Boa noite. Gostaria de dividir com vocês a alegria que estou. Adquirir o curso de vocês para o TJ São Paulo há dois dias. E estou muito feliz, de verdade. Sempre acompanhei vocês pelo YouTube. Presta atenção agora. Mas vi o momento de aperfeiçoar meus conhecimentos com um direcionamento. Estou no módulo de raciocínio lógico. Assisto uma aula por dia, pois tenho os estudos na faculdade e as demais matérias do concurso. Mas tenho que confessar que minha vontade é de ficar no curso de vocês. Espero poder deixar um depoimento que fui aprovada no concurso. Mas, desde já, muito obrigado por tudo, Família MPP. Renata Gonçalves Jainto, aluna do Grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Por isso que nós falamos Grupo dos 5%. E a Renata, ela deu o próximo passo. Eu sempre falo isso aqui nas aulas. Essas aulas gratuitas, as aulas do YouTube, elas ajudam? Com certeza. E muito. Ajudam. E muito. Só que chega o momento que você mesmo já sente isso. Que você tem que dar o próximo passo. E o próximo passo é fazer parte do grupo dos 5%. Hoje, faltando aí alguns minutinhos para encerrar a aula, a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso específico do Banco do Brasil. É uma oportunidade única de você sair das trevas e detonar na prova do Banco do Brasil. Está faltando alguns minutinhos, não vá embora. Porque é a hora da gente bater um papinho, da gente trocar uma ideia. Agora, falando da nossa aula de hoje. Nessa aula de hoje, vamos aprender os 10 assuntos de matemática que mais caem na prova do Banco do Brasil. Só que eu separei essa aulinha em duas partes. Beleza? A primeira parte é mais básica e a segunda parte é mais avançada. Então, eu peguei aquele conteúdo de matemática e separei aqui em duas partes. É como se fosse isso. Uma parte básica, mais básica, e uma parte mais avançada. Beleza? Show de bola? Vai ter gritaria? Vai. Vai ter gritaria. Mas é melhor você gritar aqui do que você gritar, do que você chorar na hora da prova. Beleza? Então, família, está aqui. Sem quiri-quiri corococó. Caneta e papel na mão. Sorrisão no rosto. E olho na tela. Para cima deles. Vamos lá. Parte 1. Como eu falei. Parte 1. Está aqui os assuntos. Criei um top 10. Top 1. Parte 1. Perdão. Criei um top 10. Na parte 1. Temos aqui. Top 10. Porcentagem. Top 9. Razão e proporção. Top 8. Conjuntos. Top 7. Números inteiros. E top 6. Divisão proporcional. É a parte mais básica. É a parte 1. Como eu falei. Agora, a parte 2. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui a parte 2. São dois blocos. A parte 2. Aí, vamos lá. Top 5. Progressão aritmética. Top 4. Progressão geométrica. Top 3. Função do primeiro grau. Top 2. Determinante. Top 1. Top 1. Top 1. Sistemas lineares. Então, está aí. Dividir a aulinha em duas partes. Uma parte mais básica e uma parte mais avançada. Vamos lá. Parte 1. Começando aqui a brincadeira na parte 1. Vamos lá. Top 10. Porcentagem. Então, nosso top 10 está aqui. Porcentagem. Vamos lá. Está aqui a questãozinha de porcentagem. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício. É aplicar a primeira técnica do método MPP. que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica. Eu já sei o que o probleminha está pedindo. Eu já tenho ali um norte. Eu já sei o que o probleminha está pedindo. Eu já tenho um norte ali na questão. Então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo lindo. Simbora. Para cima deles. O dono de uma loja deu um desconto. De 20% Sobre o preço de venda. Ou seja, o preço original. De um de seus produtos. E assim, obteve um lucro De 4% Sobre o preço de custo Desse produto. Se vendesse Pelo preço original Qual seria o lucro obtido Sobre o preço de custo? Então, vamos lá. Ele quer saber Qual seria o lucro obtido Sobre o preço de custo Se ele vendesse Pelo preço original. Está aqui. Então, qual é a jogada, família? Qual é a jogada aqui? É a gente encontrar O preço original. O preço sem o desconto. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no exercício É lembrar de uma formulazinha. Tá? Preço de venda Ó, vou colocar aqui em cima Preço de venda É igual ao preço de compra Mais lucro. Tá? Preço de venda É igual ao preço de compra Ou preço de custo Que é a mesma coisa Mais o lucro. Como na questão Ele não fala O preço de compra Ele não te dá o preço de custo A gente vai chutar aqui um valor E geralmente o valor que a gente chuta Em probleminhas de porcentagem É o valor 100 Por quê? 100 é um valor agradável E ele facilita ali as contas Então, eu vou chutar aqui um valor Tá? Qual é o valor que eu vou chutar? 100 Então, vamos supor que o preço de custo desse produto Foi de 100 reais Aí ele falou o seguinte Que o lucro Que ele obteve Foi de 4% Tá aqui, ó Ele teve um lucro de 4% Sobre o preço de custo 4% de 100 Vai dar quanto? 4 reais Aí já facilita as contas Tá vendo? Então, se eu considerar Que ele comprou a mercadoria Por 100 Ele vai lucrar quanto? 4 Porque o probleminha tá falando ali, ó O lucro dele é 4% do preço de custo Então, 4% de 100 Vai dar quanto? 4 Aí, família, ficou fácil Já tem como eu descobrir Por quanto ele vendeu essa mercadoria Por quê? Preço de venda É igual ao preço de compra Mais o lucro Então, 100 mais 4 Vai dar quanto? 104 Tudo lindo Só que esse valor que ele vendeu Tá com desconto Não é o preço original Por quê? Esse valor aqui tá com desconto Esse valor aqui, ó Na verdade, corresponde a 80% do valor original Por quê, tio Marcos? Porque o dono da loja deu um desconto de 20 Então, com desconto de 20 Esse preço caiu pra quanto? Pra 104 reais Que corresponde a 80% do valor do preço original Agora, qual é a parada? Vou fazer ali uma regrinha de 3 Pra descobrir os 100% Ou seja, o valor cheio O valor original da mercadoria Então, vamos lá 104 reais Vai estar pra 80% Por quê? 104 é o valor com desconto E X Vai estar pra quanto? E X Que é o preço original Sem desconto Vai estar pra quanto? Pra 100% Então, fazendo aqui a regrinha de 3 Eu vou descobrir os 100% Ou seja, o valor cheio O valor original Desse produto na loja Então, cruzou Pou Pou Multiplicou Como é que vai ficar aqui a continha? 80X É igual a 10400 104 vezes 100 Vai dar 10400 Facão no zero Pou Pou Vai ficar ali 8X Igual a 1040 1040 Vai ser igual a 1040 Dividido por 8 X Vai ser igual A 130 Então, o que que significa esses 130? É o preço original Ou seja, é o valor sem desconto Da mercadoria Agora, qual é a jogada? Agora que eu tenho um valor sem desconto Agora que eu sei o preço original da mercadoria Tem como eu descobrir o lucro que foi obtido sobre o preço de custo Né? Caso ele vendesse por esse valor Agora, vamos lá Olha como ficou muito fácil a questão Ó Agora, a realidade é essa daqui Ó Ó Se ele vendesse pelo preço original Qual seria o lucro dele? É essa a pergunta Então, qual é o valor da venda? O valor da venda seria de 130 reais Esse é o preço cheio Preço original Quanto custou a mercadoria pra ele? 100 Ele venderia por 130 Né? Esse é o preço original Só que a mercadoria custou quanto? 100 Então, qual foi o lucro que ele teve aí? Pô, se ele comprou por 100 E vendeu por 130 Ele teve um lucro de 30 reais Não precisa ser mágico pra você ter esse entendimento Pô, ele comprou por 100 e vendeu por 130 Então ele teve um lucro de quanto? De 30 reais Legal Só que ele quer saber Esse lucro em cima do preço de custo Pô, se ele teve um lucro de 30 E o preço de custo é de 100 Ele teve um lucro em dados percentuais De 30% Então, qual foi o lucro obtido sob o preço de custo? Foi um lucro de 30% Então, se ele não desse o desconto Ele teria um lucro maior Ele teria um lucro de quanto? De 30% Legal? Qual é o gabarito? Letra B De beleza, Marcão Eu entendi essa bagaça Legal? Deixa eu molhar a palavra aqui Deixa eu olhar o meu retorno Tudo lindo Agora vamos para o top 9 Que é a razão e proporção Cisgrã Ri também gosta dessa parada aí Vamos lá Olha aí o probleminha de razão e proporção Se liga Primeira coisa é o método dos 50 Não é isso? Então vamos lá A razão entre o número de homens e de mulheres Funcionárias de uma firma W É 3 quintos Sendo N o número total de funcionários Número de homens mais número de mulheres Um possível valor para N é Vamos lá Mantra MPP Palavrinha mágica Razão Questão que te dá a razão Coloca o K Que vem a solução Isso aí já tem que estar na tua cabeça Questão que te dá a razão Coloca o K Que vem a solução Então vamos lá Está aqui A razão 3 quintos Não é isso? Então razão é uma divisão Então homens Sobre mulheres Tem que ser igual a 3 quintos Acabou Homens sobre mulheres tem que ser igual a 3 quintos Acabou Aí vamos lá Questão que te dá a razão Coloca o K Que vem a solução Então Vou colocar todo mundo em função do K Número de homens 3K É só olhar para frente Não é isso? Número de mulheres 5K Não está lento Somando Eu vou encontrar o total de funcionários Que ele chamou de N Então 3 mais 5 vai dar quanto? 8 8K Aí o aluno tem que ser malandro Olha a importância da matemática básica Sem a matemática básica Não vai rolar Se o número de funcionários é igual a 8K Em outras palavras O que eu estou querendo dizer aqui para você? Que o número de funcionários é múltiplo de 8 Que o número de funcionários é múltiplo de 8 Aí eu vou analisar aqui na resposta Qual o valor que é múltiplo de 8? É isso Tá? Essa é a jogada 8K Então o número total de funcionários da empresa É múltiplo de 8 Aí eu vou analisar aqui 46 é múltiplo de 8? Não 49 é múltiplo de 8? Não 50 é múltiplo de 8? Não 54 é múltiplo de 8? Não 56 é múltiplo de 8? Sim Então o gabarito Letra A É De eu vou passar No banco do Brasil Eu vou passar No BB Claro que vai ter aí o aluno infiel O aluno agoniado Que não acredita em nada Ah Marcão E se tivesse uma outra opção? A questão Teria que ser anulada Se tivesse ali mais um múltiplo de 8 A questão teria que ser anulada Porque pelo que ele forneceu pra gente A questão termina ali Se tivesse mais um múltiplo de 8 ali Babou A questão teria que ser anulada Beleza? Então tá aí Quebramos Mais uma questãozinha Nosso top 9 Passamos aí para o top 8 Aqui ó Top 8 Conjuntos Tá? A Cisgran Rio adora Probleminhas de conjuntos Só que com uma outra pegada A Cisgran Rio gosta mais ali das propriedades Beleza? Se liga só Nessa questão Vamos lá Os conjuntos Os conjuntos P e Q Tem P e Q elementos Respectivamente Com P mais Q Com P mais Q Igual a 13 Sabendo-se que a razão Entre o número de subconjuntos de P E o número de subconjuntos de Q É 32 Quanto vale o produto Quanto vale o produto P vezes Q Então eu tenho que encontrar a quantidade de elementos do conjunto P E a quantidade de elementos do conjunto Q Então a gente já sabe o que o probleminha está pedindo E depois fazer o produto Então eu preciso da quantidade do P E preciso saber a quantidade do Q Como é que a gente vai descobrir isso daí? Usando a fórmula do conjunto das partes É uma formulazinha Onde a gente consegue encontrar A quantidade de subconjuntos de um conjunto Como é que é essa fórmula, Marcão? A formulazinha é essa daqui Para você encontrar a quantidade de subconjuntos Você tem que usar essa formulazinha aqui 2 elevado a N Onde N Onde N Representa o número de elementos do conjunto Então em outras palavras Se você sabe o número de elementos Tem como você encontrar o número de subconjuntos É só você usar a fórmula Então vamos lá Número de subconjuntos Número de subconjuntos Do conjunto P Vai ser 2 elevado a P Porque o conjunto P Tem P elementos Então vai ser 2 elevado a P Número de subconjuntos Do conjunto Q Vai ser 2 elevado a Q Por quê? Porque o conjunto Q Tem Q elementos Legal? Agora que eu sei o número de subconjuntos Tanto do P Quanto do Q Tem como eu montar a razão Ele fala aqui que a razão Entre o número de subconjuntos do P E do Q é 32 Então a gente já sabe o que é a razão Razão é uma divisão Então vamos lá 2 elevado a P Sobre 2 elevado a Q Tem que ser igual a quanto? 32 Matemática básica na parada novamente Divisão de potências de mesma base Repete a base E subtrai os expoentes Parece que eu estou te vendo lá com a tia Teteca Ela te explicando isso daí E você tacando bolinha de papel Brincando, né? Pensando que o mundo é bonito Aí a conta chega É isso aí Então aqui, cara A gente está pagando aquela dívida Que você tem lá atrás com a tia Teteca Isso aqui é matemática básica Aqui a gente só está abrindo os olhinhos Para o mundo E o mundo é feio Não adianta Uma hora essa conta chega Por isso que no nosso curso Do Banco do Brasil Está lá Primeira coisa que você vai estudar É isso aí Matemática básica Para você não dar mole na hora da prova Então, ó Divisão de potências de mesma base Tia Teteca Repete a base Ó, não está lenta E subtrai os expoentes Então, 2 elevado a P menos Q É igual a 32 Só que malandramente Eu vou fatorar aqui o 32 Para ficar tudo com a mesma base Ó, por 2 Vai dar 16 por 2 Vai dar 8 por 2 Vai dar 2 por 2 Vai dar 1 Então, 32 É 2 elevado a 5ª potência Agora que eu igualei as bases Eu posso igualar os expoentes Bases iguais Expoentes iguais Então, P menos Q É igual a 5 Opa, tudo lindo Agora eu posso montar o meu sisteminha de boa Por quê? Vamos lá Lá na questão Ele diz o seguinte Que P mais Q É igual a quanto? 13 E através da razão Nós descobrimos que P menos Q P é igual a quanto? A 5 Está aí Sisteminha básica Para a gente detonar Vou aplicar aqui o método da adição P mais P vai dar 2P Isso vai ser igual a 18 Por quê? Vai cortar, né? Ó, o Q com menos Q Ó, ou Então, 2P É igual a quanto? A 18 P é igual a 18 Dividido por 2 P vai ser igual a 9 Pô, se eu tenho P Eu tenho Q É só substituir P mais Q É igual a 13 Eu vou substituir aqui na parada Deixa eu ver se cortou ali ou não Então, está aqui P Mais Q É igual a 13 9 Mais Q É igual a 13 Q vai ser igual a 13 menos 9 Quanto é que dá 13 menos 9? 4 Então, o Q Vale 4 Como ele está perguntando o problema O valor de P vezes Q É só multiplicar 9 Vezes 4 Vai dar quanto? 36 Olhando ali as opções Qual é o nosso gabarito? Letra C De churrascão Da aprovação Então, anota isso aí Porque é importante É um tema É um tema quente Eu estou indo na ferida Eu olhei as provinhas da Cisgran Rio E eu sei o que eu estou falando aqui Para você Parte de conjunto A Cisgran Rio gosta muito das propriedades Porque a maioria dos alunos Se liga nos probleminhas Que Pô, beleza Pode cair também na prova Não estou falando para você deixar de estudar essa parte Mas Dê uma atenção maior A essa parte das propriedades Beleza? Porque a Cisgran Rio gosta disso Legal Deixa eu olhar aqui Tudo lindo Vamos lá Detonamos Passamos agora para o top 7 Está aí Top 7 Números inteiros Vamos lá Números inteiros Olha o probleminha Vamos lá Olha a encrenca aí Se você demole Você erra essa questão na prova Vamos lá Multiplicando a C O maior número inteiro Menor do que 8 Pelo menor número inteiro Maior do que menos 8 O resultado encontrado O resultado Encontrado Será Vamos lá Vamos lá Família Qual é a jogada aí Se liga na parada Qual é a jogada Vou criar aqui a reta numérica Tá Vou criar aqui a reta numérica E temos aqui o menos 8 E temos aqui o 8 Aí vamos lá Maior número inteiro Menor do que 8 Pô Com certeza Só pode ser o 7 Só pode ser o 7 Não é isso? Depois Menor Número inteiro Maior que menos 8 Só pode ser o menos 7 Tá Só pode ser o menos 7 Cuidado Nos negativos Quanto mais afastado do zero Menor é o número Menor é o número Então menos 7 Ele não tá mais próximo do zero Então menos 7 É maior que menos 8 Então cuidado com isso Tá Menos 7 Tem o menos 7 e o menos 8 Menos 7 tá mais próximo do zero Menos 8 tá mais afastado Então menos 7 É maior que menos 8 Cuidado com isso Cuidado com isso Então os números seriam Menos 7 E 7 Como ele tá pedindo pra multiplicar Menos 7 vezes 7 Vai dar quanto? Menos 49 Gabarito Letra D Deu certo Marcão Eu entendi essa parada Cuidado Cuidado Números inteiros São números positivos E negativos 0, 1, 2, 3, 4, 5 Até infinito Agora Pros negativos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 E assim vai Beleza? Então cuidado com isso aí É uma questãozinha básica Que você não pode errar Na hora da prova E daqui a pouco Daqui a pouco Vamos entrar na parte 2 A parte 2 O couro vai comer Determinante PA, PG Sistemas lineares Tá tudo aqui bonitinho pra vocês Como eu falei Dividimos Em duas partes Parte 1 Mais básica Que de básica Não tá tendo nada E a parte 2 É aquela parte mais avançada Legal? Beleza? Mas antes disso Temos aqui O top 5 Top 5 não Top 6 Divisão Proporcional É tanto top Que até eu me confundo Estamos agora no top 6 Divisão Proporcional Vamos lá E tudo Questãozinha Da cisgranjinha Então se liga na parada Olha aí A questãozinha De divisão Proporcional Aldo Baldo E caldo Resolve fazer um bolão Para um concurso da Mega Sena Aldo contribui com 12 bilhetes Baldo Com 15 E caldo Com 9 Eles combinaram Que se um dos bilhetes do bolão Fosse sorteado Fosse sorteado O prêmio seria dividido Entre os três Proporcionalmente A quantidade de bilhetes Com que cada um contribuiu Caldo Também fez uma aposta Fora do bolão E na data do sorteio Houve dois bilhetes ganhadores Sendo um deles O da aposta individual De caldo E o outro Um dos bilhetes do bolão Qual a razão Entre a quantidade total Que caldo recebeu E a quantia que baldo recebeu Vamos lá É um probleminha De divisão proporcional Eles vão dividir um prêmio Divisão proporcional Por que que é uma divisão proporcional? Porque ele não vai dividir Em partes iguais Vai ser proporcional A quantidade de bilhetes Que cada um contribuiu Ele deixou isso bem claro No problema E falou em divisão proporcional Falou no K Você tem que colocar o K Então vamos lá Qual é a parada? O K É o amor da sua vida Então probleminha de divisão proporcional Tem que usar o K Vamos lá O Aldo O Aldo contribuiu com 12 bilhetes Então o Aldo vai ficar com 12 partes do prêmio O Aldo vai ficar com quanto? Com 12K Tem que colocar o K O Aldo Ele contribuiu Com 15 bilhetes Então é como se ele ficasse com 15 partes do prêmio Então o Aldo vai ficar com quanto? Com 15K E o Caldo 9 bilhetes Deu um xabum aqui na caneta O Caldo 9 bilhetes Então o Caldo vai ficar com 9K Então vamos lá Se eu somar aqui O que cada um recebeu Vai dar o valor do prêmio Sim ou não? Então qual seria o valor do prêmio? Vou colocar aqui Qual seria o valor total do prêmio? 12 mais 15 27 27 mais 9 36 Então esse seria o valor do prêmio Agora vamos lá Qual é a quantia que o Caldo recebeu? É aí que o aluno dá mole O Caldo Temos aí dois momentos Para o Caldo O da aposta única E o da aposta que ele fez no bolão com a galera Então um ele ganhou sozinho Então ele vai levar 36K Ele vai levar 36K Ele apostou sozinho Tem dois momentos aí para o Caldo Uma ele vai levar sozinho Ele fez uma aposta individual E mais um pedacinho da aposta que ele fez em grupo Que ele fez ali no bolão Quanto é que ele levou no bolão? Ele levou 9K Então vai ser 36 mais 9K Por quê? Porque o Caldo ele fez duas apostas Uma individual E a outra em grupo Na individual ele vai levar o prêmio sozinho Então vai ter aí dois momentos para o Caldo Ele vai ganhar 36 mais 9 Esse 9 seria o do bolão Beleza? 36 mais 9 Vai dar quanto? 45 Então o Caldo Levou 45K E o Baldo? O Baldo ele só participou do bolão Então o Baldo ele vai levar quanto? 15K Ele só levou 15K na parada O que que o probleminha está pedindo? O probleminha está pedindo a razão Entre o total do Caldo E o total do Baldo Pô, razão Razão é uma divisão Então o Caldo Sobre Baldo Vai ser igual a 45 Sobre 15 45 sobre 15 Vou cortar aqui o Cal Pô, pô 45 sobre 15 Isso daí vai dar quanto? 3 Deixa eu ver se cortou ali, não Então a razão Vai ser igual a quanto? 3 Olhando ali as opções Está aqui o gabarito Letra R De eu vou passar no bebê Com o método MPP É isso, é terrível, né? Bebê MPP Família, vamos lá Agora eu quero falar com você Agora eu quero falar com você Que está se preparando para o Banco do Brasil E por causa da matemática Matemática financeira Você ainda não realizou esse sonho Você já vem tentando aí Várias provas Já fez até investimentos Em vários cursos caros, né? Só que você não obteve Resultado Mas você foi lá Fez a sua inscrição Mas você está ficando Triste Porque o tempo está passando E você não está vendo a evolução Então eu quero falar com você Está aqui a oportunidade Está aqui a oportunidade Para juntos Virarmos esse jogo É o nosso curso específico Para o Banco do Brasil Vamos lá Indo direto ao ponto, tá? O que nós oferecemos nesse curso? Oferecemos um curso De matemática básica Oferecemos um curso De matemática E com certeza Por isso que eu falo Juntos Você terá o suporte ao aluno Você terá lá um canal, né? O suporte ali Ao aluno Para você poder tirar suas dúvidas Por isso que juntos Então Abaixo de cada aula Tem um campo Para você enviar a sua dúvida Então já é tudo bem organizado Só que nesse curso Além do curso de matemática O módulo de matemática básica E o módulo de matemática Você vai levar Mais cinco bônus Que seriam O curso de matemática financeira O curso de estatística Um curso, né? Um módulo de raciocínio lógico Você vai levar um e-book Com questões separadas Por assunto E comentadas E você terá um ano de acesso Dobramos também o prazo do curso Então Cada módulo Com certeza Era para ser cobrado Separadamente Então por isso que a gente faz O valor cheio Se nós Se fôssemos cobrar Por cada módulo Por cada curso Que você está levando O valor do seu investimento Hoje Seria de R$1.555,90 Só que sem rodeios Hoje Você está levando tudo isso De R$1.551,90 Por Vamos lá Até anotei aqui R$12,23,59 Ou R$2,35 A vista Aí fica A seu critério Essa é a oportunidade Única Para você mudar A história Da sua vida Tá legal? Então se você Ficou interessado Manda uma mensagem Para o Júnior Esse é o WhatsApp dele 021 9702 99 443 Manda uma mensagenzinha Para ele Eu quero Beber Tá? Com certeza Ele está colocando Aí no chat Aqui na descrição Também colocamos Mas eu sempre coloco Aí na tela Para você Tá? Quer ter mais informações Quer ter mais detalhes Está com dúvida Ah Marcão Não vou fazer Banco do Brasil Beleza Manda uma mensagem Para ele Eu quero TJ Eu quero PM Será Eu quero PM São Paulo Temos vários cursos Específicos Na nossa Plataforma Te esperando Vamos juntos Vamos juntos Nessa caminhada Mas cuidado Para não passar Muito tempo A decisão Tem que ser agora Ainda mais Para o Banco do Brasil Quanto mais tempo Passar Pior Aí faltando Três semanas Para a prova Você quer comprar O curso Aí acha que a gente Vai fazer algum milagre Aqui não tem milagre Aqui tem trabalho Legal? Aqui não existe milagre Aqui existe trabalho Beleza? Então tá aí Esse é o nosso curso E falando agora Da parte dois Como eu falei São dez assuntos Dividimos em duas partes Só que essa parte dois Que é a parte avançada Ela é exclusiva Para o grupo dos 5% Ou seja Ela é exclusiva Para quem é aluno Tá? Essa parte Ela é exclusiva Para quem é aluno Né? Para quem estuda com a gente Para a galera que faz parte Do grupo dos 5% Tá? Não seria justo com eles A gente disponibilizar Esse material para vocês Tá? Primeira parte Tá aí Tudo bonitinho Agora a segunda parte A parte mais avançada Ela é exclusiva Para o grupo dos 5% Por isso que eu tô falando Venha fazer parte Desse grupo Adquira agora mesmo O seu curso E vem estudar com a gente Porque é como se fosse Um curso intensivo Isso daqui é como se fosse Um curso intensivo Você vai ter acesso Você vai ter acesso a todo o curso E mais essas aulas exclusivas E pintou alguma dúvida Vai lá na aula teórica A gente vai estar sempre A gente vai estar sempre sinalizando para você Isso aqui é tal assunto Se ficou alguma dúvida ali Você vai lá e assiste A aula teórica Beleza? Então Tá aí a oportunidade Tá aqui o curso Agora com você E vamos lá Para a gente finalizar A nossa aula Sempre, sempre, sempre Com uma mensagem Bem bacana Tá? Tá aqui a nossa mensagem Lembre-se Que o estudo É a estrada Que levará você Onde deseja chegar Lembre-se Que o estudo É a estrada Que levará você Onde deseja chegar Mas antes de eu finalizar Já ia esquecendo Vou te fazer um convite Por isso que quem fica até o final Sempre tem uma surpresa Agora é um convite Tá legal? Primeiro Simulado De matemática Financeira Para o bebê É isso aí Quer participar? Simulado é 100% online 100% gratuito Quer participar desse simulado? É muito fácil Basta você clicar no link Que o Júnior está colocando aí E fazer a sua inscrição Agora mesmo Totalmente gratuito E é totalmente online Então Tá interessado? Quer participar? Clica aí no link E faça a sua inscrição Agora mesmo Tá? Dia que vai rolar Essa parada aí Vamos lá Dia 26 do 7 Tá? 26 do 7 Vai ser a aplicação Vai ser a aplicação do simulado E dia 28 do 7 Correção Legal? 26 aplicação 26 aplicação 28 correção Marcão Tem que estar inscrito? Tem que fazer parte aí do grupo do WhatsApp? Sim Tem que fazer parte do grupo do WhatsApp Fazendo a inscrição Você já entra automaticamente Num grupo do WhatsApp Vai ter um guia ali Vai ter um passo a passo pra você Tá legal? Você vai entrar pra um grupo do WhatsApp Aí no dia 26 A gente vai enviar por ali Tá? É exclusivo pra galera que se inscreveu Tá? Então tem que fazer a inscrição Beleza? Então é isso aí família Se você curtiu Se você gostou dessa aula Cara Enche isso aí de comentários Deixa aí o seu likezinho E vamos juntos Nessa caminhada Insista Persista E não desista Matemática é o quê? Pra passar Valeu família Um abraço Obrigado